Ó, vocês já pensaram em curtir o prêmio Multishow assim, desse jeito, privilegiado? Olha, a gente tá pertinho do palco e dos nossos ídolos, né? Nem me fale, Cris. Gente, é sério, já tô toda arrepiada. O show ainda nem começou, né? Tá só nos ensaios. E agora eu quero saber, Cris, onde é que vai ser o after pra gente fazer aquele brinde mais que especial? Melhor dizendo, qual será o after ideal da galera? Ó, o after eu não sei onde vai ser, como vai ser, mas eu sei que a cerveja do after vai ser ela, a Petra Puro Malte, a cerveja oficial do prêmio Multishow 2023, não é não? Com certeza. Vem comigo, bora, bora, bora. Ó, Dudu, se você ganhasse uma categoria do prêmio Multishow, como que seria o seu discurso? Eu quero agradecer muito a minha família, minha psicóloga, a todos que me ajudaram até aqui. E esse prêmio não é só meu, esse prêmio é de todos. E Elza, lá de São Paulo, que tá lá. Gente, emocionou, gente. Muito obrigada, de verdade. Amo vocês, mãe, também te amo. Eu queria agradecer primeiramente a cantora Bibi Rexha, que é minha grande inspiração. Agradecer a minha família, a meu amigo Rafael e a mim mesmo e aos meus fãs. Que sem eu e sem meus fãs, né? Não teria ganhado, não é verdade? Aê, e o prêmio vai... Eu já ia falar, esse é o meu momento, eu sabia que eu ia brilhar. E ele chegou. Gente... E confiante ainda. Pera aí, tem um monte de empresário aqui, você sabe que a gente já vai te colocar em contato com algum aqui, né? Agora eu quero te perguntar, o after não pode faltar depois de nenhuma festa, não é verdade? É uma coisa, assim, maravilhosa, gente. Eu já percebi que você é animado também, né? Qual o lugar, assim, ideal pra você fazer um after com seus amigos? Ó, pode sonhar alto, tá? Vamos fechar uma praia inteira? Eu falei sonhar alto, mas eu gostei. Vamos fechar uma praia. Por favor. Mas você vai me convidar? Você vai, está convidada. Pra dar reserva, pode ser, gente? Porque ele disse que já vai alugar uma praia toda, então uma praia reservada. Tá combinado, tá combinado. Combinadíssimo. Então, Cariba Eide, é nóis. Até lá, hein, galera. Um after depois do prêmio, qual que seria o seu after ideal? Com a Elza? Não, porque senão aí seria mais coisa pra tratar na terapia. Eu amei, gente. Maldivas, né? Um negócio bem... que a gente merece, né? Agora eu tenho que perguntar, né? Tem um crush aí pra ir junto? Aí! Aí que vem o problema. Seja no boteco, na casa dos amigos, no topo do pão de açúcar aqui no Rio, não importa. A cerveja ideal pra comemorar esse momento tem que ser a Petra Puro Malte, que tem a combinação de maltes únicos pra manter aquela cerveja equilibrada. Ó, até peguei uma pra você aqui. E vou pegar a minha aqui. E vamos fazer um brinde? Por favor. Beba com sabedoria!